E aí 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 Agora eu né Agora eu Agora eu Eduardo E aí E aí E aí E aí E aí Bom Sai outra coisa. O ataque saltou mais chato. A barulha que eu tomava essa canção é chato do ar dele. Só que a sensação também tá comendo o leite do leite chato. Eita! Você precisa de 7 e meio, hein? 7 e meio? A verdade deve ser chato que se na luta também. Ah, é só que ele repercione do leite mesmo. É que dói quando ele pula. Tem um grama de sangue mesmo. É que dói quando ele pula isso aí. Não perdoa! Não perdoa! Não perdoa! Olha esse saco vendeiro. Imagina, o que vocês imaginam? É, pô. Melhor deixar com esse bagulho. Prendeu o peço. É? Agora o peço virou a luz. Você conseguiu segurar. Não perdoa! Não perdoa! Não perdoa! Não perdoa! Não perdoa! Caramba, a melhor estira ainda pra Joardo, mano. Não perdoa! Caraca, a luta! Não perdoa! Não perdoa! Não perdoa! Não perdoa! Não perdoa! Vai, Curitio! Vai, Curitio! Soca! Soca! Com a comida! Vai, Curitio! Vai, Curitio! Caramba! Não perdoa! Nossa! Tem que desmantar! Caramba! Caramba! Esse golpe é muito rápido! Não sei como que defendeu ali, hein! Não perdoa! Não perdoa! Só impede! Com a comida! É, pra ver se você coloca o preto! É, e é! Soca a comida! Soca a comida! Soca a comida! Aaaaaaah! SILO! Aaaaaaah! Caramba! 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 É a pressão! É a pressão! Caramba! É o bicho psicológico dele! E aí, rapaziada! Boa tarde aí pra todo mundo aí! Caramba! 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 Fica para poder mais de sentir! Foi embora! Caramba! 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 Como que dá para lá? Caramba! Qual sound? Colugar! Deixa eu a levantar aqui, ó! Fica melhor. Tipo aqui! Toma na cara! Caralho! Hora de sinfonia! Uh! Aqui é a Madame Raia ou o Rafael Narder? Madame Raia? Não! Tem que ver a mazaga, hein? Chá! Bolacha! Vai ver que é uma mensalha dos meus. É mel! Não! Ah! A mara não saiu! Paranauê! Não está, hein? Agora a gente tem que tomar no zágio e a mazaga. A mazaga quer vir. Ah, porra! A mazaga é igual, cara! A mazaga é ir, não é, tá barato, não. Só se batalha. Ah! Ah! Pra ir em batalha. Não! Vá em batalha. Vá em batalha. A mazaga. Eita! Cascudinhas. Parece o ombro das cavernas. Agora o terno também não ganha não. É difícil. Eu ganhei dois pincel, mano. Achei que o Alexandre pegou com sarada agora. Não acreditei, mano. Mas você não ganha essa postulosa. Não acreditei, mano. Mas você ganha essa postulosa. Vamos lá. Para não ficar de novo. E aí? E aí? E aí? Fala. 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 Acho que vocês sabem que olhou por sua mão? Não sei se não, não sei se tu. Você fez para fazer isso assim, mas eu estou recebendo sua mão na gente. É, é um marido. Isso é a minha lavaca, né? Tem que colocar o pé fora, né? Bolacha! Olha, Eduardo! É uma do Eduardo que você ganhou dele agora. Agora ganhou três. Ah, fizeram ele três ao lado do campeonato. Tirou três, uma vez de casa. Olha o primeiro rodado. Foi? Tirei você primeiro, o Eduardo agora de vir. Foi eu, o Eduardo e ele. Não, foi ele, você e o Eduardo. Não, foi eu, ele e o Eduardo. E agora eu te tirei. É verdade, você foi o primeiro. Tá bom. Aí você não pode dar três por um, porque aí ultrapassa. A meta do Eduardo contém muita gente assim é dar três por um. Ah, é? É, lógico que ele dispara no placar. Ele pode perder duas seguidas. Caralho! Caralho! Nossa, você viu? Vi! Essa eu vi, mas vi com gosto. Que louco! Que louco, velho! Um vento, um vento. Foi no vento. Olha a água, vocês falaram que é fácil passar sede, uma pessoa aqui que eu não quero identificar, e aí rapaziada, tudo jóia aí? O Alexandre perdeu para quem? Para quem? Para quem? Ele vai ter um mestre aqui, vai ter uma solução! Que era a capacidade? Opa! Que tal, hein? Deixa ele, deixa ele! Só que daí vai ter que minimar, filho da puta! Mano, de quem que é essa cherme? Se for do Matheus, vai dar trabalho! É minha senhora que tá me achando! Quem apelou com ela é o Matheus! Eu já não ficaria nada mesmo! Eita! Pensou que ia dar uma enganadinha do segundo especial? Tomei! Tomei! Só que aí toma o otário, caralho! Porra Matheus! Tomei! 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 Beleza! Tomei! Pai! Mas tava cheio? Eles pensaram pra estar cheio não? Vambora! E aí Denis Lopes! Carlayo Bravo! Rodrigo Silva! Boa tarde aí, galera Como é bonito ver um daimon bem jogado, hein Ó o psicológico, ó o psicológico, agarra, mano Ah, vacilou, Matheus, vacilou, mano E aí, Maciel, beleza? Não, vacilou, mano Ali tu dava uma diagonalzinha na hora que ele vinha aqui e saiu, mano Depois cê dava uma outra e o Rony U, que já era A categoria é fácil Cê vai ficar devendo, segue até a outra Cê vai devendo Deixa ver um daimon Ó, tem um treio quase, só tem um chin Se você vai assistir, tá alascado Só que eu tinha uma nota Só que eu tenho a atenção, né Porque da hora é chato Sexta Cê vai, né Dói, né Sam, cúinha E o que a metade acontece assim, porque eu tô doendo a cara Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. Tá tudo certo, não. Eu quero parar com isso. Descura. Tá ligando a tua? É, é, é. Vai ter que até dar mais rápido. Puxa, puxa. Puxa, puxa. falhou ali mano bagulho aqui tá tudo embaçado aqui e aí segunda guerra o parece que beleza sem fazer nada você vai ficar pulando como um macaco deixa eu ver como ele tá roubando e aí e aí a menina a e aí e aí e aí o exemplo A bolagem essa já foi tirada de sangue, mano. Que fogo engraçado, hein? Oxe! Vai ter que pegar longe da casa chata. Ó, tira tudo! Não vai fazer tudo. Na hora que ela ficou perto, ela ia ter que você fazer outro esquema. Fariada, velho. Bora aí, né? É o Drian. 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 O Drianinho. É o Drianinho aqui, velho. Por quê? Por quê? Por quê? Você vai apertando não, velho. Ótima! Chimba! Eita! Esse xingo estava possuído pelo capeta, desgraçado. Caramba! Ele não podia fazer um girar desse momento. Estava sim, foi. Queria tirar os golpes do xingo, mandar um calco, dar um caralho, sabe? É, louco! Vixe, agora é o guiado, o guiado trazido. Opa, louco! Vamos lá, vamos lá! Opa, de polvo, que foi? Deu trinta! Uau! Mestre Zita, vou tomar oиться com o rumo aqui! Eita! Tchidant! 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 Vota o trinta! Tchidant! oi a tirando para o aparelho e o atacante meu pai Tá gelado, sabe? Mais ou menos. O que? Mais ou menos. Agora continua, hein? Agora vai lá e pega pro Matheus. Rapaz, foda-me. Olha lá. Falou uma pena. A gente não ganha a pena. A gente poderia vir ela no lugar até lá de qualquer momento. Vamos ver se o time faz a mesma coisa com ele. Se eu jogasse metade com esse xinga aí que você jogou, eu fiquei afetiscado. Você vassalou com muita coisa ali. Você vassalou com muita coisa ali. Eu nunca mais cheguei com o xinga. Desse lado de mim agora. Eduardo Batheus, irmão Terninha do Campeonato. E aí, Conjuru? Aí, o xinga aqui não tá passando nada, né? Agora! Esse caminhão de merda aí. Vai ficar lá na porta. Colão nega! Próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Starship, beleza? Para quem gosta de Street Ah cara, eu mesmo não curto Street Eu é dificilmente jogar Vocês não jogam Street por que? Porque Street é jogo de casa muito bom e nós é ruim Você Ah então, o melhor jogo que lançou esse ano eu não sei não mano Porque eu não jogo muito, entendeu? Os jogos novos Uma porque eu não tenho Eu peguei o PS4 esses dias Aí assim, para a gente poder opinar É bom a gente ter jogado o jogo, entendeu? Aí como eu não joguei, é melhor nem opinar Não vai parar não, não vai, não vai estar assim Você falou que é? Estou demorando Ah, agora eu me arrestei Fica arrombando roda pra subir não, ok? Você pessoal da casacada tem que trazer pra cacete Vecendo Subindo Nice UK Vamos tirar o passe Liberta aqui Tinha que ser com fraco Tinha que ser com fraco Vecendo forte A jogatina é da hora não, isso aqui Olha lá, velho Perdeu de ganhar Ah não, zoou, mano Eita, pra lá não, agora eu tô doxando pro Didi, mano Eita! Cuidado, hein, Matheus Eita, o que? Ó o desespero Eita, e agora? Ó, tá virando, hein? Ó o desespero Eita, como é que é? O que? Tá perdendo pro Matheus? O que? Tá perdendo pro Matheus? É café a mato Tô falando aqui que a gente paga a boca É, tá dois anos comprando, eu já ganhei 12. O Eduardo tem que ir pra não ter ruim. Não, deixa, deixa. Era um PT 8. Depois ele tava recalando. Deixa, deixa, deixa. Aí o Xande tá ali que se isolado. Isolado. Vamos, Matheus. Ele ganhou a pressão. Matheus, já pode. Vai pra ele de esquerda. Vai pra ela sofrer ele. É que eu vacilei, Matheus. Se eu bate em cima, eu tinha... Pegado e já pude, Matheus. Vem, 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 Matheus. Vem. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Os caras do... Os próprio, ele lá pro vídeo no 498. Vem, Dudu. Olha os caras pegarem atrás demais, velho. Vem, Matheus. E aí, pra maioria dos caras, a gente faz isso, sei lá, mas no pulo, cara. Eu faço câmera às vezes, eu bato, o velho já cai, bateu mão em mão, aí ele fica doido. Aí vai pra trás, ele é bem lento. Chupa! O que é que quer? Estou vendo um 3x1 aí, Matheus? Dá pra me dar um 3x1 aí na nossa pele. Faz um 3x1 aí, mas só pra gente agora eu atuar. Ai, que legal, Matheus? Ele tá ali pra gente começar a perder. Um dia especial, Matheus, você quer fazer o quê? Vai, Matheus? Saúde! Caramba! Como que eu ia fazer esse dia especial, Matheus? Não! Eu acho que vocês vão fechar, você do velho já puxou a barrinha ali, só pra poder expandir o cara, Matheus. Eu vi que eu tava vendo aqui, eu tô atleta também, mas ele não pode se estourar, né? Ele usa pra fazer semelhante. É, você estourar, você tá com muita pressão, né? Você estoura de qualquer coisa. Calma, calma. Não vai perder cabelo, não fecha isso. E aí, Matheus? E aí, Matheus? Olha os seus pés. Aí, vai. Aí, vai. Não precisa cuidado e lhe tira, defenda. Aí, pula peg Belgium, tira e defenda. Bimbo! Sai do carro, Eduardo! Olha que papo, ele tá com o cara fazendo um pacote de outra hora, ele está apurado. Mas como é que vai fazer? Ah, tá tudo bem. Matheus, você tá maciando que ele tá comendo a minha, durante a minha dependência e ele solta o pessoal do acarão? Fui, eu vou ficar parado. E oi? Dá umas cagadas por dia, né? Tá funcionando? Aê! Bate! Aê! 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 Até mostrou a bunda, velho! Caralho! A gente vai empurrar o Bernal pra lanterna de vez. Agora o start da vida tem em seu lado, o dano de vez. Caramba... Rapaz, dá pra passar a vergonha. Olha isso, mano! O meu tá péssimo! Os caras só tipo uma garra muito... Eu não sei o que, eu não sei. A Leona já tem pior que a minha. Tá fazendo nada com esses boys, né? Tá, pra sair dele é muito lado. Tá, pra conseguir fazer uma bocadinha o que... Eu largo a barra. Aí a equipe tá atacando. Quanto é, tudo bem? E aí, Dilermano, o Marcon? Depende do lado. É um dia só que... Não, só um... Começa na sexta. E aí, Ricardo? E aí, Ricardo? Que farta a gente jogar uma vez, mas faz muito tempo. Faz mais ou menos um mês que a gente jogou uma Street uma vez. Não, a ficha é de grátis. E aí, Maicon? Adriano? E aí, Jack? Ah, não sei, mano. De Street eu não manjo. Eu não sei nem qual foi a versão que a gente jogou. Você estava jogando em Barro Loucão lá? É. Acho que era 0-2, eu acho. 0-2? Era 0, mas era 0-2. É impossível, espectro. E aí? Ah, seu filho de tio, né, mano? Tão o filho aqui, mano? Você tá querendo? Coloquei pra frente com o Beto. Só aqui pra frente com o Beto. Olha lá que você correu aqui. Vai lá, tá aqui na gata dela. Esse pulque Ele por aí encostou a mão em cima Essas catacadinhas dele aí É roubada, pega, não é mentira Não pode ter seu olhar Olá, olá, olá Caramba A live de Resident hoje que eu fiz foi no meu canal de lives É, lives, canal CEDU É só você pôr CEDU lá no YouTube e aí vai mostrar os dois É que no outro eu tô fazendo só live, entendeu Porque nesse daqui, se ficar fazendo live nesse daqui Aí o YouTube zoa todo o canal, mano O YouTube zoa o canal quando você faz muita live É por isso que a Bide a gente troca aí com o Mixer, né É, isso mesmo Sim, em Mortal Kombat a gente joga às vezes Caramba, mano, tá mal ruim de enxergar aqui a live Deixa eu mudar um pouquinho pra ver Quem é próximo, quem é próximo? Eu agora? De próximo? Tá caindo de dinheiro porque você tá pulando só louco Você é louco, mano Os trio tá vindo zoar demais, eu tomou ruim Caramba, eu não tava botando que você ia ganhar de um mil Era ou não era, Alexandre? Era prazer Caramba, pô, mano Ah, quando a gente joga é só o Ultimate Ah, agora era um outro Caiu, olha, é raro, é trato, é raro Puta Sorte de minha Deixa eu ver aqui se dá pra... Deixa eu ver aqui, Matheus, se dá pra coisar aqui Não precisa ser meu Deus, não, né Fica não Fica não? Fica não? Fica não? Fica não 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 Tá pegando que ninguém mata esse homem, não, hein Cacete Caramba, tá muito ruim, mano Espera aí Mateus, deixa eu ver aqui de novo aqui, só desse lugar aqui que dá pra gravar mesmo Caramba, que zoado, hein, mano Caramba, tá agora Mas aí, sempre faz isso Tá perdido ainda E agora devem ser um dia com a performance Aah, que coisa que teve que esperar ter sentado o cuinho , platepe Um, cara, double Um, dois, três, três Seven, dez, 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 dez Dez, 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 dez Mais, vem, vem. Caramba o negócio dele é esse o meu cachorro vai pegar bem o meu querido o medo que eu parava de vocês esses dias acabou de toda idade mas olha, veio o Clark, o Chang vai chorar agora? e olha o trio dele só a chance, hein já estou contando um ponto para você, Jau o cara vai desse lado aqui, olha a minha cabeça eita tira a tua, né é, mas também é x-x-x-g também é x-x-g o moleque tá gostosa caraca sabia dessa câmera esquiva você não continua o golpe bater derruba ele no chão tá se dando por vencido eu escrevi muito, que chato vai aí, aí tá o iô, hein papapu outra lá outra agora, ixi, agora o Clark só mão usada na cara vai se foder, velho vai se foder, velho aí, já vai se foder, velho aí, já vai se foder, velho você agarrou do Clark tira, maluco para caramba ah, toma a luz do Rio no chão não ah, vai se foder, velho o groups do Black né, tem que ser pior isso aqui, velho é, agora o Clark é assim que pese aqui tá pés pra ver um um legal é, 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 ele tem que esperar né, ele passou é mas é isso mesmo, ele tá ganhando Ele fica só, ele fica só! Você acha que ele vai desatar? Não, mais um cara que você vai perceber e você vai perceber que ele vai lá na cara? Ui, se sai, não vai desatar! E a capa, ele vai dar o counter, velho! Ia ser uma lompada do cacete! Finalmente, hein? Jogo de 2 pontos agora, Eduardo! Aí você tá dando uma luta em mim! Jogo de 2 pontos, se ele ganhar empate, se eu ganhar, eu distancio 2! Você tá considerando a zoação? Ele tá fazendo isso aí! Porque o bicho tá com 100 minutos já querendo sair dali! E o bicho do exato? É! Começou a reclamar, qual o trio dele? Iori em Rio Lange! Ele começou a reclamar! Se ele quando ele fala pra uma pessoa ali, ele viu, o Iori é um dos principais! Os irmãos, os caras do verdadeiro... Tem prédio mais um pouquinho que tem aí! Os irmãos... Você viu o teu dele, Didi? Do Matheus? Você viu o teu dele? Não! É de Terry Diamond! Ah, tá bom! Ah, faltou, hein! Tá bom! Tá bom! Ah, faltou, hein! é o 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